Tem quem chama essa planta linda de Maria Sem Vergonha, gente? Tem, tem sim. E por que chamam ela de Maria Sem Vergonha? Porque essa espécie, ela nasce em todo lugar. Por isso ela é chamada de Maria Sem Vergonha. Ela dá muitas mudinhas, ela dá muitas sementes. Cada flor dessa dá uma vagem cheia de sementes. Porém, essa cor aqui, ela não é tão comum, não. Essa é a vinca, tá? Que o pessoal chama de Maria Sem Vergonha e Boa Noite. E interessante que essa plantinha, ela parece que tem luz, assim, esse fundo branco dela aí, contrastando aí com esse roxão bem escuro, que às vezes fica quase negro. Ele contrasta muito e parece que tem, assim, uma luz no fundo dela. Principalmente à noite. É uma planta belíssima, muito linda. Mas essa cor aqui não é tão sem vergonha, não. Tem algumas cores na cor rosada que são mais comuns. Branca. Porém, essa daqui não é tanto. Mas a facilidade de cultivo dela, gente, é igual. Todas elas. Porque a mesma espécie só muda aí a cor das flores. Ela é uma planta medicinal que é estudada pela ciência. É uma planta muito fácil de cultivar. Mas acredite, se quiser, apesar de algumas pessoas chamarem ela, aliás, muita gente chamar ela de Maria Sem Vergonha, pela facilidade dela de cultivo, de brotação das sementes, tem gente que fala pra mim que tem dificuldade em cultivar ela, tá? E eu vou dizer o segredinho pra vocês. Nos viveiros, ela é muito vendida, tá? De diversas cores. Essa é a mais comum. Essa cor aqui, a rosada, é a cor mais comum. Porém, tem de diversas cores. Com fundo branco, com fundo escuro, né? O fundo que eu falo é esse centro, na verdade, né? O centro aí, branco, escuro. Ela toda de uma cor só. Enfim. Mas lá nos viveiros, você compra ela, geralmente, em saquinhos, né? Eles vendem ela em saquinhos, porque o produtor produz em grande escala. Mas, quando chega em casa, você tem que tomar o cuidado de retirar ela do saquinho, sem machucar aí as raízes dela. Ela é muito sensível aí, quando você retira ela através das raízes. Então, quando você faz o plantio dela através de sementes, a chance aí de você ter sucesso é muito maior, tá? Porque as sementes dela brotam com facilidade, brotam em qualquer cantinho que tenha uma porçãozinha de terra aí. Até em rachaduras de calçada, essa planta brota de tão rústica e fácil de cuidar que ela é. Ela é, inclusive, uma planta que eu recomendo ela pra jardineiros iniciantes, tá? Porque ela é uma planta muito resistente, é uma planta de sol. Aqui na minha região, como é muito quente, ela vai muito bem em meia sombra também. Ou naquele sol parcial, né? Aquele sol que pega só durante a manhã ou só durante a tarde, ela vai muito bem. Eu acho até que ela fica mais bonita, porque aqui realmente é muito quente. O sol escaldante acaba aí dando uma desidratada nela aí durante uma parte do dia. Então, como eu não costumo regar ela aqui quando ela tá cultivada diretamente no canteiro, porque ela é uma planta muito resistente, então eu cultivo ela aí em sombra parcial. Aí umas três horas, quatro horas de sol por dia tá excelente pra ela ter a mesma florada espetacular. Aqui ela tá em vaso, porque essa espécie, eu queria preservar ela, porque eu acho muito bonita essa cor especificamente. Eu não tinha ainda e por isso eu tô cultivando ela em vaso. Mas já colhi bastante sementinhas, que ela dá bastante sementes aí. Algumas cores, as sementes são menos. Não sei porquê, parece que não atrai tanto os polinizadores e acaba diminuindo aí a quantidade de sementes. Mas as cores mais comuns é a que dão mais sementes aí, justamente por serem, por isso que elas acabam ficando mais comuns, porque a propagação é maior. Ok, gente? Então, com vocês a Maria Sem Vergonha, conhecida como Boa Noite, uma excelente planta aí pra você cultivar em local aí onde você faz um churrasquinho à noite, porque ela fica encantadora, uma cor exótica. E independente da cor, ela é uma planta muito bonita, até a folhagem dela é ornamental, que é uma folhagem aí bem lustrosa aí, e que tá sempre verdinha aí no jardim. Espero que vocês tenham gostado, porque eu tô simplesmente apaixonada. Eu postei foto dela lá no grupo e todo mundo gostou muito aí, porque realmente essa cor é maravilhosa. Beijo pra vocês, minha gente. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem já tem outras cores, ou com gente que ainda não conhece essa cor, tá? Lá na piroquinha torta, vai lá e compartilha o vídeo. Deixa o seu gostei. Se eu gostei é muito importante. Se você conhece essa planta, se você tem alguma dica, se você também cultiva ela, deixa aí nos comentários pra gente saber, tá? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho